Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade, eu vi a açougue. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Açougue é o meu mar, a vida foi chorar, eu vi a loucidade. Obrigado.